Gol do Corinthians! No chute cruzado, no gol muito parecido com o do Julio no primeiro tempo. A gente vai ver de novo o chute do Helder. Bateu cruzado, acabou de entrar no jogo e deixa tudo igual. Aliás, deixa no Corinthians na frente agora no segundo tempo. Dois para o Corinthians, um para o esporte de novo. Na frente o Corinthians, Mendoz Midrowski. Isso aí, o segundo gol do Helder nessa Copa do Brasil sobre 17. Como eu dizia, filho do massagista profissional, do time profissional do esporte, o Mamá. O pai deve estar dividido nesse momento. Mas a roubada de bola é do Corinthians. Vitinho vai fechando pelo meio. Aí o chute de fora! Gol do Corinthians! No chute seco, Everton foi surpreendido. Corinthians novamente na frente. Olha o passe do Rony. O Helder chega no chute seco. A bola entre o Everton e a trave. Caiu atrasado o Everton. Caiu atrasado o Everton. Bola foi no seu canto. O Corinthians está na frente novamente. Helder! Ou para o esporte, dois para o Corinthians. O Corinthians é uma equipe perigosa. Uma excelência.